Não deves é saber fazer muita coisa. Olha, tu é que não deves saber fazer muita coisa. Sabes porquê? Será que vais ser capaz de dar um filho ao Luís? O que é que queres dizer com isso? Não gostas de ser? Não gosto de ser? Sabes que é isso? Andas a ouvir mal. Tu andas a ouvir o corpo. Tu tens a mania, percebes? Tens a mania. E comigo? 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 Eu vou te expelar! Não vou te gerar o teu nível, porra! Não vou aprender contigo. Eu vou, agora foda, me traz uma porta. Ah, eu gosto de sex. Não gosto de sex. Eu 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 gosto de sex. Tchau, tchau.